O programa a seguir é livre para todos os públicos. Direito em Família. Oferecimento Casa Friburgo Supermercados. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início a mais uma edição do programa O Direito em Família. Neste primeiro bloco vamos passar para vocês as notícias que foram destaque no meio do judiciário relacionadas ao direito de família e depois no segundo e terceiro bloco vamos responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo e-mail o direito em família arroba gmail.com O telefone a gente está fazendo uma troca porque teve um problema operacional com a operadora então por enquanto não passem perguntas, não tentem ligar para o número que vocês possam ter anotado aí mandem só por e-mail, não é isso doutor Jorge? Então tá, no próximo programa a gente já vai dar o número novo e aí fica tudo certo né mas por enquanto vocês tendo outras questões para mandar para a gente, passa pelo e-mail direitemfamília arroba gmail.com que a gente vai respondendo aqui no programa, ok? Bom, dando início ao nosso boletim das famílias, a primeira notícia vem do Tribunal de Justiça de São Paulo que fala sobre sonegados, doação de imóvel a um dos filhos, alegação de violação da legítima. É, veja bem, o que que ocorreu ali? O pai em vida doou para um filho, não doou para outros. Então a gente sabe o seguinte, o herdeiro ou os herdeiros, eles têm direito a ter a sua herança de forma igual. Se você tem 2,50%, se você tem 3, vai dividir por 3, assim sucessivamente. Então o que tentou se questionar ali, isso, os herdeiros após o falecimento, dois herdeiros, eram 3, dois herdeiros, tentaram questionar no sentido de falar o seguinte, olha, o meu pai em vida ele já deu um apartamento para o outro irmão. Então eles tentaram questionar essa doação, dizendo que era ela nula ou anulável, porque deveria fazer parte do acervo hereditário. A justiça entendeu que não. E nesse aspecto aí, entendeu de forma correta. Aí eu vou explicar para vocês as duas situações. Por que que ela entendeu que não? O que que é a herança? Você tem que reservar, caso você tenha herança. Ninguém, vou frisar mais uma vez, ninguém é obrigado a deixar a herança para ninguém. Ao deixar, ou em vida, ao doar, você tem que doar, reservar para os seus herdeiros 50% do que você tem. Vamos fazer em dinheiro para ficar mais fácil, em números, se você tem um milhão, você tem que reservar 500 mil reais para você dividir entre os herdeiros. E em caso de doação, os outros 500 mil reais, você pode doar para quem você quiser. Não há problema nenhum. Porque você já reservou a legítima, já reservou a parte de herança. Os outros 500 mil você pode dar para quem você quiser. O que que esse pai fez? Não vamos discutir aí o valor moral, as questões familiares, que não é isso que nos interessa. Esse pai, ele tinha patrimônio, pegou um dos patrimônios, que era um apartamento, e doou a um filho. Só que esse patrimônio, esse apartamento, ele representava a outra parte, ou até menos que a outra parte. Ele deixou do patrimônio dele 50% reservado para a herança. Então, a justiça entendeu que não existia possibilidade de questionamentos, porque ele não interferiu na herança. É como se ele tivesse um milhão, deixou 500 mil e doou os outros 500. Ele poderia ter doado para um dos filhos que ele quisesse, para um sobrinho, para um amigo, para quem ele quisesse. No caso ali, reservando as particularidades de cada família, como ele tinha três filhos, ele doou para um, mas deixou a parte de herança para os outros. Então, a justiça entendeu que não tinha que questionar essa doação. Se fosse ao contrário, se o pedido deles vingasse, ou seja, para anular aquela doação, teria que estar provado, se eles conseguissem aí deferimento nisso, se eles conseguissem ganho de causa, seria porque a doação, ela foi uma doação que ultrapassou a legítima. Ou seja, essa doação, ela interferiu na herança. Tinha-se lá um milhão e ele doou um apartamento de 600 mil reais. Quando ele doou um apartamento de 600 mil reais, ele está doando, seja para quem quer que seja, mas doou para o filho, a mais do que deveria reservar para os outros filhos. Friso mais uma vez, não precisa doar, não precisa ter herança, tem nada, mas tinha e deu a um. Se deu a um, tem que ter a mesma parte reservada para os outros. Mas aí faria o questionamento só em relação a essa diferença, no exemplo que o senhor deu, por exemplo, 600 mil, 100 mil que invadiu a parte que era para ser doado, que era para ser dos filhos. Se a doação for anulada, anula tudo, aí vai caber o bom senso, vamos supor que ele tenha dado há muitos anos, a pessoa mora lá há 15 anos naquele apartamento. Vai caber aos irmãos, aos herdeiros, entenderem que na hora da partilha, aquilo vai pertencer ao que na prática já era, do irmão. Mas se não tiver aquela famosa questão da herança, é uma conta líquida, tem que dar igual para todos eles. Se na hora da herança, porque essa doação foi anulada, na hora da herança não deu conta certa, um tem que pagar o outro, se não tiver dinheiro para isso, há possibilidade, inclusive, de perder aonde morava. E também, quem vai decidir isso, se existe litígio, vai ser o juiz, vai decidir, claro, que cabe recurso, etc., etc. Mas é bom a gente entender o seguinte, ninguém tem obrigação de deixar a herança. A partir do momento que deixa, vai dividir por todos os herdeiros de forma igual. E se foi feita alguma doação que mexe naquela parte da herança, essa parte que foi doada pode ser anulada. Ou, se ela não interferir na parte da herança, que é 50% obrigatório que tem que se deixar, não vai acontecer nada. Ou seja, vai ser indeferido a ação que entraram para tentar anular a doação que o pai deu. Então, foi legítima essa doação e não interferiu no acervo hereditário. Muito bem. Doutor Jorge, nossa próxima notícia vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fala sobre pedido de reconhecimento póstumo de filiação socioafetiva. Isso é uma coisa muito importante. A justiça hoje está começando a entender, mas já existem doutrinadores que defendem isso ferrenhamente. Existem várias decisões, que é a questão da paternidade e maternidade socioafetiva. O que significa socioafetiva? significa a comprovação que você tem de ser de posse de filho. Vamos dar um exemplo claro. Você está na rua, você vê sempre aquele garoto com aquele pai e com aquela mãe, você pensa o quê? É filho. Mora com ele. É filho. Leva no colégio. É filho. Encontra na Unimédio. Está na padaria. Você está encontrando. Então, é filho do fulano de tal e da fulana de tal. Não é isso? Então, mas você não sabe se é um filho registrado, você não sabe se é um filho que foi adotado, você não sabe nada disso, sabe que é filho. E isso hoje começou a ter uma força muito grande. Você aparentar, parecer, lidar, ter publicidade na relação dos pais com os filhos, é o que todo mundo acha que é filho. Então, passou a ter uma importância muito grande, até no sentido de você registrar como pai sócio-afetivo, muitas das vezes até no registro civil da criança ou do filho, junto com os outros. Hoje em dia tem certidões que tinham os pais biológicos, mas não foram os pais biológicos que cuidaram deles, que desenvolveram o poder parental, quem desenvolveu foram os pais sócio-afetivos e que conseguem, através da justiça, colocar seus nomes, fica lá dois pais, duas mães, nós já vimos aqui, duas mães só, já vimos tudo isso. Então, é possível, estou dizendo que é assim, é fácil, mas é possível na justiça já você fazer isso. Esse filho, que foi criado por essa mãe, entendeu que ela era a mãe, não é que fosse a mãe verdadeira, foi a mãe que criou. Ele tinha uma mãe biológica, mas ela foi a pessoa que criou, com quem ele morou, etc, etc. E para ele, isso tinha uma importância muito grande. Com o falecimento da mãe, ele ajuizou uma ação para reconhecimento de maternidade sócio-afetiva, requerendo da justiça, para que colocasse o nome dela no registro civil dele, ali na certidão de nascimento, e que a considerasse a mãe dele, quer dizer, a mãe sócio-afetiva. Tem a mãe biológica, mas a mãe sócio-afetiva. Então, significa dizer o seguinte, que a questão de filiação não é mais aquela antigamente, filhos bastardos, uns têm mais direitos do que os outros, não. A questão de você hoje ter a sócio-afetividade, de você ter a noção de como essas coisas se dão, é criação. Todos aqueles ditados que a gente falava antigamente, pai é quem cria, mãe é quem cria, e que não se levava em consideração, porque não tinha o nome deles no registro, e muitas das vezes, numa ação judicial, eles perdiam o direito de estar construído. Hoje está se invertendo. Hoje está se conseguindo fazer com que essas pessoas tenham realmente os seus direitos respeitados. Quer dizer, quem são essas pessoas? Os filhos que são criados e os pais que criam. Então, foi acertada a decisão do tribunal no sentido de fazer o registro, quer dizer, após a morte da mãe, autorizou que fosse registrado o nome dela como mãe sócio-afetiva. Bacana. Doutor Jorge, a próxima notícia também vem de lá do Sul, do mesmo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fala sobre união estável, não reconhecimento à existência de mero namoro. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui, né? Como é que você delimita, né? As coisas são muito engraçadas. Quando começam algumas coisas a ficar na moda. A questão da socio-afetividade, onde o afeto é o principal, que nós acabamos de discutir aqui agora. A questão da união estável, que hoje muitas das pessoas, por terem um relacionamento mais íntimo, lá na frente, se tiver um turbilhão qualquer na vida deles, o judiciário está cheio de pedido de reconhecimento de união estável. E que, na maioria das vezes, é realmente essa união estável, mas e que, outras vezes, não passou de um namoro que eles chamam de namoro qualificado. Qual é o namoro qualificado? Aquele que cada um tem em sua casa, aquele que, no final de semana, você que está ouvindo, pode ver se não acontece com vocês, no final de semana, vê o namorado da filha, porque antigamente, namorado dormia aqui em casa, não dá ainda mais se for de filha. Aí passou, fez uma evoluçãozinha, falou o seguinte, não, pode, vai dormir lá no quarto o cachorro vigiando. Agora não, o pai e a mãe dizem, não, pode dormir aqui, a gente dorme no mesmo quarto. E aquilo representa, quer dizer, aquilo representa um namoro, não representa união estável. Não existia ali a questão da vontade de constituir família. Esses namoros de pessoas hoje de 18, 19 anos, que têm um relacionamento bastante profundo, mas que eles não têm intenção de estarem juntos como se casados estivessem. Então, é necessário, quando você ajuizar uma ação para provar a sua união estável, que prove muito bem provado, porque, às vezes, é um namoro, às vezes, mora em cidades diferentes. Às vezes, tem um relacionamento de namoro apenas, que não tem compromissos sociais como casados fossem, que não tem contas juntas, que não tem despesas juntas, que não elaboram um plano de vida. Isso é união estável, isso é a mesma coisa que casamentos. Então, ali, a justiça negou porque foi comprovado que existia um relacionamento profundo entre o casal, um relacionamento de mais de cinco anos, mas nada mais era do que um namoro qualificado. Vamos dar o exemplo, porque a gente sempre brincou e brinca com esse tipo de coisa. Aqueles casais, antigamente, que falavam sobre que está dez anos namorando, geralmente sobrava para o homem, esse cara não é mole não, fiquei enrolando, 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 não é isso? E, no caso, isso é um namoro qualificado. Você vai ver dez anos, eles estão namorando e, no caso, não vão viver juntos. Então, é entender que namoro é namoro, você que tem que comprovar a sua união estável tem que pensar, antes de tudo, o seguinte, qual é a mola mestra para se provar a união estável? É o objetivo de constituir família. Essa é a mola mestra. Se você tem muito tempo de namoro, não é a união estável. Foi o que a justiça entendeu. Muito bem. Doutor Jorge, o Tribunal de Justiça de São Paulo diz o seguinte, pensão por morte, neto que vivia sob a guarda da avó. Perfeito. São sempre evolução de casas, inclusive, que a gente já discutiu aqui. A avó tinha a guarda do neto, porque foi ela quem criou. E a guarda, ela caracteriza uma coisa, quando você tem a guarda. Esquece a adoção, esquece... A guarda caracteriza que quem está exercendo poder familiar é quem está com a guarda. Quem é responsável por todas as questões médicas, escolares, atividades da criança é quem tem a guarda, independente. No caso aí era a avó. Poderia ser uma tia, um tio. Se ela tem a guarda, ela é responsável financeira e responsável econômica por aquela criança. Então, a criança, ela vivia e era criada pela avó. A avó veio a falecer e a criança ainda é menor. Claro que vai se discutir ou a questão da tutela da criança, quem vai ser o tutor, ou a guarda para outro parente ou outra pessoa. Isso aí é outra questão da discussão. Mas a criança, ela é dependente de todas as formas emocional e econômica e financeira de quem tem a guarda dela. No caso, era a avó. Então, ela faleceu e a justiça entendeu que até, da mesma maneira, até que ela complete a maioridade, com oportunidade de fazer uma universidade. e até os 24 anos, se calcularia a despesa da criança, o que seria natural para essa criança viver, o quanto seria, e fazer com que se pague uma pensão relativa a isso. Ela conseguiu. São decisões inéditas, porque geralmente morreu, é só de homem de marido para esposa, de esposa para marido, de companheiro para companheira, que se tem direito, mas se conseguiu, por ela ter a guarda oficial, conseguiu que a criança pudesse ter uma pensão, que vai ser administrada, por outro que tiver a guarda, ou um tutor, que vai fazer, mas para que a criança possa continuar respirando, inclusive. Porque se a pessoa morreu, a criança tem 12, 13 anos, vai começar a trabalhar, não é assim. Então, mais uma decisão inovadora, e no meu ponto de vista, acertada. Muito bem, doutor Jorge. A gente termina, nesse momento, o primeiro bloco, com o Boletim das Famílias, e a gente volta daqui a pouquinho respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente. Está bom? Até já. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronto, entregue e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Casa Friburgo Mania de Vender Barato. Ofertas para aquecer seu inverno. Leite macuco 1 litro, 2,35. Óleo de soja lisa 900 ml, 2,99. Leite condensado Glória, 395 gramas, 3,39. Nas compras acima de 100 reais, a entrega é grátis. Açúcar cristal no trissúcar ou guarani, 5 quilos, 8,99. Arroz ouro branco tradicional, 5 quilos, 9,99. Papel higiênico, carinho gold, folhas duplas, 12 rolos, 9,19. Azeite extra virgem Dom Alves e Vila Verona, 500 ml, 6,99. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família. A partir de agora, a gente responde as perguntas que vocês mandaram para a gente. E aí, cabe uma ressalva aqui. A gente está trocando o telefone do programa. Então, por enquanto, as perguntas que vocês quiserem mandar para a gente, mandem só pelo e-mail, direitemfamilia.com. Ok? Então, vamos lá. Doutor Jorge, a primeira pergunta. Vivo um relacionamento há 4 anos com uma pessoa casada. Nesse tempo, nasceu nosso filho e tudo ia bem, até que a esposa dele exigiu que ele me largasse e não quer vê-lo sustentando o filho. A situação dele é cômoda, pois ao conversar, diz não poder mais se relacionar comigo e nem com o filho, pois teria muito a perder. Prometeu sustentar o filho e também me dar uma pensão às escondidas. E até agora, nada. São dois meses sem contato. Estou passando dificuldades nesses 4 anos. Só cuidei das coisas dele até livro caixa da empresa, que ficava até tarde fazendo. O que devo fazer? Parece que ela tinha um relacionamento, mas parece que é uma questão simultânea. Porque está aparecendo, parece que ele era casado, ou era casado, e teve um relacionamento com ela e teve um filho. Parece até que ela trabalhava com ele. É. Porque a pessoa não vai fazer o livro caixa em casa. Fazer o livro caixa, é verdade. Olha só, isso é uma questão... A justiça não é uniforme nessas coisas, não. Só para garantir para a gente... Seu filho é filho dele, comprovado. A senhora vai entrar com uma ação de alimentos contra ele, para que ele pague pensão alimentícia a seu filho. Isso aí não há a menor sombra de dúvida. Quanto à senhora... Hoje ainda é uma questão complicada. Evidentemente que a cada dia existe uma evolução dessa questão, mas a justiça, inclusive, está começando a se discutir isso mais profundamente. Imagina o seguinte. Se ele fosse casado, mas que não vivesse mais com a esposa. Separação de fato. A senhora teria que provar a sua união estável com ele, independente dele ainda estar casado de fato, lá no papel, mas a senhora teria que provar a sua união estável com ele. Para que a senhora tivesse direito a pleitear uma pensão por dizer que trabalhou com ele o tempo todo, nunca recebeu, então está fora do mercado de trabalho, até que se respire e consiga entrar no mercado de trabalho, a senhora seria, vamos dizer assim, merecedora de uma pensão alimentícia por um tempo. e isso a senhora tem uma união estável com ele. Mas o que parece, se for assim, eu já disse o que tem que fazer. Comprovar a união estável e pedir a pensão para a senhora, para o filho, é tranquilo, para a senhora, porque a senhora trabalhou com ele muito tempo, não recebeu nada e hoje ficou a ver navios. A outra situação, que é mais complicada, é o que me parece na pergunta, eu entendi a pergunta assim, parece que é isso, que existiam famílias simultâneas. Ele casado, era casado, é casado, e também tinha uma relação com a senhora, que dessa relação teve um filho. Que, do meu ponto de vista, dessa relação, a senhora trabalhando com ele, se a senhora, de repente, ele sustentou a casa e morava com a senhora da mesma maneira que morava com a esposa, no meu entendimento, existem aí famílias simultâneas. Ou seja, a senhora tem uma união estável com ele, mesmo sabendo que ele também era casado. Aí você vai dizer o seguinte, isso é bigamia. Isso é outro problema a se discutir. Você pode discutir a bigamia na vara criminal, pode discutir até na área de família, não tem problema. O problema é que existiu claramente essa relação. E se existe claramente essa relação, a gente tem que fazer com que o Estado seja responsável por essas relações, como é pelo casamento, como é pela união estável. Então, o Estado tem o dever de cuidado. Se existiu essa relação, mesmo que, do ponto de vista, vamos colocar, religioso, moral, não é bem-vindo, não é aceito, mas existem coisas que não são aceitas, mas que tem que ter a responsabilidade do Estado, que é o caso que é uma família clara. Se provar que aquela relação é uma relação não apenas de namoro, ou então de... E nem poderia ser, porque ele é casado. uma relação que foi aquelas... Pulou a cerca, deu isso. Me parece que não foi isso. Constituiu família do lado de lá também, do lado de cá e do lado de lá. Então tem que ter a proteção para as duas famílias. Esse é o meu ponto de vista. O que fazer, doutor Júlio? Se for essa situação, que eu estou falando agora, por último, eu ajuizaria uma ação de união estável e pedir a dissolução dela. Pedindo alimentos, pedindo tudo o que tem direito. Aí ele vai aparecer lá, dizendo que era casado. A esposa pode intervir, mas é a verdade. Se é a verdade, vamos discutir esses fatos. A partir do momento que você elimine uma das famílias, você está cometendo injustiça. É a mesma coisa que você entender como o NSS pensa, como o governo pensa. Você está casado, se divorciou ou separou judicialmente, que antigamente podia, lembra disso? E não se divorciou nunca, mas não vê o seu ex-marido há 20 anos. E ele vive há 15 anos com outra pessoa. União estável, tudo bonitinho, tranquilo. Ele morre. Essa pessoa que não vê há 20 anos, mas casada está, porque não foi divorciada. Aí entra o NSS com a maior tranquilidade e pode conseguir uma pensão alimentícia. Enquanto que essa que viveu os 15 anos com ele vai ter que provar que tinha união estável para ter esse direito. E se provar, possivelmente, vai dividir a pensão. na verdade, na verdade, na prática, quem deveria ter? Se você se separa da pessoa, mesmo que você não legalize isso, é uma questão de legalidade e legitimidade. Quem deveria ter? É a pessoa que vive com você a vida inteira ou a outra que foi casada, que você nunca mais viu. Ela vai continuar tendo direito? E vice-versa. Se fosse o homem também, vai continuar a ter direito? Então, eu acho que o que a senhora deve fazer nesse momento é entrar com uma ação de alimento para o seu filho independente. Lá a certidão do nascimento, provar que é filho dele, está lá provando, entrou pedindo a pensão alimentícia, que ele vai ter que pagar. E outra, a senhora vai entrar para comprovar essa união estável, mostrando que a senhora trabalhava com ele, que ele morava lá, que ele estava lá terça, quinta e sexta, e que a senhora saia com ele através de fotos, através de tudo, de publicidade que se dava, o cara da banca do jornal sabia que vocês eram casados, e vai provar isso. Provou a união estável, mesmo ele sendo casado, vai dissolver ela, vai ter dificuldades, e muitas, e muitas, porque a justiça e o moralismo das pessoas, que isso, do meu ponto de vista, é terrível, preconceito, é a pior doença da humanidade, só porque era casado, então, quer dizer que o erro pode cometer, consertar o erro, vamos ser injustos na hora de consertar esse erro, se é um erro, se é um problema das pessoas lá, não é meu, eu não tenho poder para julgar isso, mas geralmente, porque é muito religioso, é quem julga, começa, é assim, não existe esse problema, então, acho que a senhora deve correr atrás disso, entrar com essa ação, e tentar provar, que a sua relação, é uma relação fixa, de união estável, que constituiu família, independente dele ter outra do outro lado, então, as duas vão, as duas famílias, vão ter que ser protegidas pelo Estado. Muito bem, doutor Jorge, próxima pergunta, disso, geralmente, não é, desculpa Rosa, geralmente, ainda não é uma opinião, é, consolidada, consolidada, principalmente, de juízes, né, os juízes têm aquela mania, né, passa dez anos, depois, é, você vê aí, negócio da guarda compartilhada, é lei, mas fica em dúvida, dou, não dou, não, complica a ação, né, mas, nós não temos que esperar, que as pessoas se modifiquem, não, é através dessas ações, através dessas lutas, que vai se modificar, foi assim com os homens afetivos, foi assim e é assim com a mulher, com os negros, com todo mundo, temos que defender essa questão. Muito bem, doutor Jorge, quero me divorciar e não consigo saber onde minha mulher está, há quatro anos saiu de casa e não a vi mais, tem jeito? Tem, claro, sempre tem, né? O divórcio, inclusive, facilitou muito isso, né, antigamente, isso aí era uma guerra, por que que era uma guerra? Porque tinha a tal da separação judicial, a separação judicial, você não, não desfazia o vínculo conjugal, hoje, você quer se divorciar, e a emenda 66, aquela que nós discutimos aqui no programa, em 2010, olha, já tem sete anos, é, nós vamos completar dez, né? É, não sei, mas tem sete anos que a lei do divórcio se modificou pela emenda constitucional 66 de 2010, de julho de 2010, que agora é o seguinte, você casa de dia, quer separar de tarde? Pode. Pode. Não sei se deve, mas poder, pode. e facilitou esses casos, porque basta uma parte querer, coisas que ainda, eu penso assim, às vezes tem audiência lá de conciliação, e na hora, é comum aos dois, os dois querem, então vou divorciar. Não, não é comum, ela não quer, problema dela, vai divorciar, é assim que tem que fazer, então, no meu ponto de vista, a justiça de pegar a decisão, faz o seguinte, o cara está querendo partilhar aqui, está fazendo as coisas, não, mas isso aqui o divórcio está certo, pode decretar, acabou, é uma vontade, não tem mais esse negócio, e depois ratificar, se é isso que você quer mesmo ou não. Então, se é uma, é um desejo pessoal, quer dizer, é um direito, né, pessoal, ao entrar com uma ação de divórcio, e, o senhor tem que dar, o senhor tem que tentar achá-la, através de uma citação, talvez o último endereço, que o senhor conheça, se não for possível, vai pedir uma citação por edital, que vai ter um prazo, para que ela apareça, se não aparecer, vai ser dado como, não é, tem até o termo, que não é indigente, não é nada disso, não, é como, como se fosse desaparecido, vai ser dado como isso, e você vai concluir o divórcio, por não ter tido oposição da outra parte, mas, não existe oposição no divórcio, o senhor está me pedindo, e me perguntando sobre o divórcio. Bom, na questão da partilha, se houver partilha, que você vai ter que ter, mesmo, a mesma situação, que é tentar achá-la, vai fazer por edital, não conseguiu, pode ser, pode ser que a justiça, destine os bens a você, a parte dela a você, por não aparecer, está subida como, como se morto estivesse, ou, também, que fique daquela maneira, você ficar liberado os 50%, para você fazer o que você quiser, porque, se você tem bens, o que é muito incomum, a pessoa sumir, não é achada, e deixar o bens, não é isso, nem a pergunta dele, eu estou só explicando, mas, se você tem bens, e está em condomínio com o outro, porque está em condomínio, você não pode, pode usufruir dele, alugar, etc, mas você não pode, vender, não pode dar para uma garantia de empréstimo, esse negócio todo, porque tem que ter assinatura do outro, então, é isso, a respeito de bens, é isso, e a respeito do divórcio, é só entrar com a ação, no judiciário, não pode ser, em cartório, porque, onde está a pessoa, que o senhor vai ter sucesso, vai acontecer o seu divórcio. bem, doutor Jorge, posso levar minhas filhas, para viajar, sem ter autorização do pai? Temos a guarda compartilhada, e quero levar minhas filhas a Disney, acontece que há três meses, não tenho contato com o pai, e tenho medo, que na hora do embarque, me seja negado o direito, o que devo fazer? A senhora não vai embarcar, eu não sei quais são os motivos, que a senhora não tem contato com o pai, mas, imagina, independente, a senhora tem a guarda compartilhada, poderia ter a guarda uniparental, unilateral, a mesma coisa, só da senhora, mas a senhora tem que ter autorização, para sair do país, sendo menor, seus filhos, vice-versa, imagina que tivesse férias com ele, e ele poderia ir para fora do país? Não, tinha que ter autorização da senhora. Então, o que a senhora deve fazer, é, entrar na justiça, para pedir um suprimento judicial, eu enxergo assim, o que é suprimento judicial? Quando você, isso funciona para filhos, e funciona para outras questões, quando a pessoa, não tem outra maneira, de conseguir uma assinatura, uma autorização, o juiz vai suprir isso. Não é chegar e pedir, o juiz vai lá, assina não, vai ter que comprovar para o juiz, que, no caso da senhora, a viagem está sendo impedida, porque ele sumiu, a senhora não tem contato com ele. Se a senhora não tem contato com ele, como é que faz para as crianças, é, viajarem? Presta atenção. Quando a senhora entrar na justiça para isso, para que o juiz substitua, ele, no caso, vamos dizer assim, o modo mais popular, ele na assinatura, vai ser questionado a senhora, se ele foi condenado a pagar alimentos. Foi, ele paga a pensão, tem pago, está tudo certinho. Como paga? Depositado? Tem vínculo? ou deposita tudo certinho? Não tem maneiras da senhora achá-lo, antes de entrar na justiça. Talvez, se ele vai assinar ou não, se a senhora achar ele, não tem esse receio. é até melhor a senhora achar ele e conversar com ele para ele assinar. Caso ele não assine, a senhora entra na justiça e fala o seguinte, ele não quer assinar. Ele vai ter que expor o motivo por que ele não autoriza a senhora e a Disney com os seus filhos. Vai ser analisado pelo Ministério Público, pelo juiz, da possibilidade dele assinar. Não vai assinar, vai ter o suprimento do juiz, vai estar tudo certinho, só vai poder tirar o passaporte e as crianças vão poder viajar. Isso a senhora tentando antes achá-lo. Faz um esforço para achar. É melhor, não é? Às vezes a senhora consegue. Se não achar, vai entrar com a ação do mesmo, da maneira, e vai dizer o seguinte, olha, eu não estou achando, mas cai nesse problema de ver o seguinte, o resto está tudo certinho. Está pagando, está fazendo isso, então tem possibilidade de achar. Verdade. Doutor Jorge, para o senhor não responder correndo, eu vou pedir um intervalo agora e a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já! Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar. O que é meu tem que durar, valorizar. Só na predial posso confiar, tem tradição. Predial, primos e móveis. Casa Friburgo, mania de vender barato. Ofertas para aquecer seu inverno. Margarina quali tradicional 500 gramas, 3,79. Arroz, Rei Arthur, 5 quilos, 11,90. Açúcar refinado, Guarani 1 quilo, 1,99. Pão francês, leve 14, pague 10, leve 7, pague 5. Unidade de 50 gramas a 35 centavos. Açocolatado em pó Nesca 800 gramas, 10,99. Café, Três Corações Extra Forte, 500 gramas, 10,99. Feijão Pereira Preto, 1 quilo, 3,90. Leite Bacuco 1 litro, 2,35. Casa Friburgo, 50 anos, lado a lado com você. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto, o seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família, ainda respondendo as perguntas que vocês mandaram para a gente. E até a gente fazer a troca do telefone, que a gente teve um problema com a operadora, é o que a gente está pedindo para você mandar a pergunta pelo e-mail direitemfamilia arroba gmail.com Mas isso já vai ser resolvido, tá bom? Então vamos à próxima pergunta. Doutor Jorge, num casamento por separação obrigatória de bens por motivo de idade, com a morte do marido, a viúva tem algum direito? A legislação diz que não, né? Mas a jurisprudência, muitas jurisprudências dão direito. A gente até já falou de alguns casos aqui. É. Eu te confesso que eu tenho uma dificuldade muito grande de entender essas questões. Eu acho que é impossível uma pessoa viver com a outra, estar lá com a outra, não importa se ela é bem mais velha ou era mais nova, não importa quais são os motivos. Os motivos que caracterizam, geralmente, são aqueles que ficam revoltados porque o cara com 70 casou com a menina de 20 ou a mulher de 70 casou com um rapaz de 20. eu acho que eu não casaria, mas acho inclusive que é um problema deles. Não é um problema de outras pessoas e... Muito menos do judiciário. Muito menos do judiciário, mas o judiciário entende que é um problema dele. Vou fazer o quê? Eu acho que se casou com a separação obrigatória de bens, pode ter sido questão de idade ou é outra coisa, mas deve ter sido questão de idade. Mas casou e durante o relacionamento construíram coisas. São os bens particulares que geralmente os filhos falam papai vai casar com uma menina de 40 anos e ele já não está com a cabeça boa, quer fazer isso, quer casar e os bens, etc, etc. Perfeito. Se é isso, não precisava ter essa lei de 70 anos porque os bens particulares não se comunicam. Se eu já tenho bens, vou casar com a Rosa? Só o que a gente construir. O que eu tenho antes e o que ela tem antes não vai me pertencer nem o meu vai pertencer a ela. Não é assim? Se você casou com a separação obrigatória de bens, a justiça vai dizer lá no final a maior parte da jurisprudência e a lei vai dizer o seguinte, se tinha separação obrigatória de bens, então não tem direito às coisas que foram construídas durante. Eu discordo disso. Eu acho que a partir do momento que as pessoas vivam juntos, independente da idade das pessoas e se construíram durante o relacionamento, a convivência, o período de casamento, eu sempre acho, sempre acho, não sou detetive para ficar perguntando como é que foi, como é que deixou de ser. A justiça inclusive entendeu isso, que existe o esforço comum. E dependendo da situação, doutor Jorge, fica até difícil delimitar o que na relação, o que foi um que construiu, o que foi outro. É a tal idolatria do patrimônio, porque essa pessoa que casou com a separação obrigatória de bens, vai ter direito à pensão. Isso não é retirado dela. Por que que ela não vai ter direito à casa que eles compraram para morar? O cara tinha 800 imóveis, mas casou com a menininha para ele de 40 anos, ele tinha 80, e compraram uma casa. Ele não estava interditado, pôde fazer isso, quer dizer, ele comprou uma casa, mora ali, por que que não é dela? Por que que ela vai ter só o direito de moradia? Porque estava casada, então não vão tirar. Por que criar esse litígio? Porque vai ser uma pessoa morando no que na prática não é dela, na teoria não é dela, mas que na prática é porque ela só sai de lá se for constituir família, aquele negócio todo, é aquele direito real de habitação. Casou ali com a separação obrigatória, eu acho que pode ser, poderia ser só para demarcar o que já se tinha antes. Só isso. Mas se é vontade do sujeito, também ele casa com a universal. Do meu ponto de vista, é problema dele. Eu estou fazendo, falando aqui, é filosofia, nós temos que voltar para a pergunta. eu acho que a tendência da justiça é decidir para que ela não tenha direito, mas eu acho que deve-se provocar a justiça, brigar no inventário pelos direitos que tem daquilo que foi construído. Agora, doutor Jorge, deixa eu colocar mais um ingrediente aí nessa questão. O senhor comentou no primeiro bloco na questão da doação fora dos 50%, da legítima, naquela parte do boletim das famílias. E se, independente do regime que eles casaram, a separação obrigatória de bens? Ele doar para ela. É. É. Se ele tiver em perfeitas condições e respeitar a legítima, ele pode fazer. Só que, a partir do momento que ele começa a fazer isso, os filhos vão entrar para interditá-lo. Ah, muito provavelmente. É, a maioria faz isso. Até porque devem ter casado com a separação obrigatória também por pressão. dos filhos, né? É, claro. Não, porque a lei manda, né? A lei é uma lei manda. Se casou, a partir dos 70 anos tem que ser. Era 60, lembra? Uns queriam liberar, mas esse nosso maravilhoso congresso, atendemos a apelos sentimentais dos filhos da nação, botou 70 anos. 70 anos só para dizer que a pessoa a partir com 70 anos e um dia é um imbecil. Não é isso, querido? Não é isso. Você passa a ser... Era 60, eu já seria um imbecil. Com a lei antiga. Agora ainda não sou, está faltando oito anos para eu começar a ser um imbecil de novo, que é com 70 anos de idade, que eu não posso dispor dos meus bens que eu construí, que eu fiz, ou junto com a minha companheira, o que fosse. Então, a pessoa passa a ser imbecil. Quer dizer, ela pode, inclusive, ao casar com separação obrigatória, é uma pergunta boa, você falou aí, mas ela pode vender, pode doar, ela não precisa casar, ela doa 50% de tudo que tem, ninguém pode impedir, mas aí vem os filhos e fala, pô, o papai está maluco. Aí tenta interditar, tem que provar que ele está... Então, para simplificar isso, quer dizer, uma boa ideia, uma boa ideia que a Rosa deu, é ele realizar uma doação do que ele quiser, do que ele quiser, o que ele tem, porque ele está vivo, não foi feito inventário. E a segunda ideia, não seria a segunda, pela pergunta seria a primeira, tem direito? Na lei, não. acho que na vida, sim, e vale a pena brigar para ter esse direito daquilo que construíram junto, porque, queira ou não, faz parte de um esforço comum, senão nós vamos viver no mundo como era, machista, né? A mulher ficava em casa, o homem trabalhava, o homem ganhava dinheiro, a mulher não tinha direito a nada. Por quê? Porque a mulher não trabalhava, trabalhava sim, trabalhava até mais do que ele às vezes em casa, mas dizia que não trabalhava. se a gente for entender assim, nós vamos regredir. O que vai acontecer é isso. Então, eu acho que vale a pena lutar pelos direitos que a senhora acha que tem naquilo que construiu junto com ele, dizendo que ali a senhora tem meia ação dos bens, né? e dependendo do regime, quer dizer, o regime da separação. Então, como houve um esforço comum que não tem que se provar esse esforço comum, né? Eu acho que se casar com obrigatoriedade de bens, de separação de bens ou convencional, a partir do momento que você casa é uma coisa para proteger do casamento para trás. Do casamento para frente, eu acho que se transforma em comunhão parcial de bens. Essa é a minha opinião. Portanto, passível de uma ação judicial. Muito bem. Doutor Jorge, no meu divórcio estou desconfiada da partilha de bens, pois acredito que temos muito mais, principalmente em aplicações. Meu ex-marido apresentou algumas contas e fiquei surpresa com o apresentado. Achava que tinha muito mais. O que devo fazer para comprovar isso? É. Depende de como ele apresentou. Se ele apresentou através de contas? contas? É, o que ela está falando aqui é de contas. Ela não falou extrato, enfim. É, o que se tem debaixo do colchão é difícil de comprovação. O que está em instituição financeira, ela tem como saber. justamente, que está nos bancos aí, a senhora tem como discordou, ele apresentou lá. Eu tenho uma conta no banco, eu tenho 100 mil reais lá. A senhora pode pedir que apresente, uma vez que ele fez isso, que apresente o extrato daquele momento que a senhora acha que tinha muito mais ou que tinha mais e que a senhora não sabe por que foi retirado. Só pode fazer isso. caso ele se negue a fazer isso, a requerimento para o juiz e ele se nega a fazer isso ou não faça isso, existe até a possibilidade de se pedir significa quebra do sigilo. Por que que significa? Não é, os juízes não gostam muito disso. E eu acho correto não gostar mesmo, porque não tem que investigar a vida das pessoas, a não ser quando existe uma aparência muito grande do que aquilo que está se requerendo, aquilo que está se pedindo, é verdade. Se existir uma diferença gritante no ponto de vista da senhora, pedindo para oficial o Banco Central para que diga quais as aplicações que tem, aí nas aplicações a senhora vai verificar se está condizente com a realidade que a senhora esperava, se não está sendo sonegado informações, tudo isso a senhora vai poder ver. é comum o juiz quebrar esse sigilo? Não. Atender a esse requerimento? Não. Mas para forçar ao juiz a atender, para não deixar o juiz desprotegido no sentido de pedir a quebra do sigilo de outra pessoa que não cometeu aparentemente crime nenhum, para você deixar o juiz mais confiante naquilo que ele vai determinar, sempre é bom você invocar a questão da teoria da aparência. É uma coisa, mas a aparência é outra. Como a gente vê muito em alimentos, tem muita história daquele negócio, eu fui condenado a pagar um salário mínimo, estou quebrado, o meu comércio vai mal, a crise é muito grande, essa BMW que eu tenho é da minha tia, a Mercedes é do primo, a moto é de um amigo meu, está tudo no nome das pessoas. Acontece o seguinte, pô, mas está no nome das pessoas, tudo legal, teoria da aparência. Mas o cara que anda com isso todo dia, quer dizer, as pessoas não usufruem do bem dela, o que é da tia, nem carteira tem, não faz nada, nunca ficou na casa da tia. Você vai ver, ah, está ruim o negócio, aí você vai ver a pessoa na noite, nos restaurantes, então, as condições dela são maiores daquilo que aparenta. Então, a teoria da aparência pode mostrar, a senhora, a senhora mostrando ao juiz, pode mostrar o seguinte, não, realmente, temos que quebrar, temos que oficiar o Banco Central, porque existe aqui uma aparência contundente, ele diz que é A e está aparecendo B, tem carros, tem isso, tem outro tipo de vida que ele diz que tem, então, pode ser que tenha aplicações maiores e que ele esteja sonegando e ela está tendo prejuízo. Então, a senhora vá por esse caminho que talvez a senhora tenha o sucesso esperado. doutor Jorge, não admito a guarda compartilhada, pois o pai da minha filha não é uma pessoa confiável, não vou deixá-lo sozinho com a garota. Estou achando que é isso que o juiz vai decidir, o que devo fazer para antecipar, me antecipar a essa decisão? A gente já falou que várias vezes que guarda compartilhada agora é o padrão, é lei. Apesar de ser lei, é o correto, até porque a senhora antes de duvidar tanto dele, tinha a guarda compartilhada com ele. Morava com ele. Morava com ele, não era a guarda, quer dizer, a responsabilidade é compartilhada, a convivência é compartilhada. Depois que separa no pódio, ele passou a ter defeitos. Mas vamos entrar na sua pergunta, dizer que realmente ele tem problemas que não pode exercer a guarda. Isso é uma questão de prova. A senhora tem que provar. Olha, eu não quero deixar com ele por esse e esse e esses motivos. Ocorre isso, 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 isso. É uma ação litigiosa, desgastante, que vai levar tempo. E quando eu digo, a senhora diga isso, 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 por favor, não me venham com coisas que é abuso sexual, que ele bebe muito, que ele quando bebe vira outra pessoa. O que mais tem é isso e às vezes não... Aí vai-se fazer os estudos, nos estudos, principalmente no estudo social, visita a casa, vê como é que é as pessoas vivem, não localiza isso e você estabelece um processo que leva um tempo para resolver e que te dá o direito de recorrer. O que que acontece? o juiz não revogou a guarda, está se analisando aquilo, mas durante esse tempo todo é um inferno, principalmente para quem? Para a criança. Para a criança. Então, quando a gente acha que o outro, seja o homem ou a mulher, a mulher e o homem, não tem condições de exercer a parentalidade, não tem condições de ser o pai, não tem condições de ser a mãe, tem que ser uma coisa contundente que você possa provar imediatamente, que você possa dizer o seguinte, não tem, porque nunca fez e porque tem perigo real ao deixar ele sozinho. Então, não tem que ser um negócio que eu coloquei e que eu não posso provar. Eu não posso provar isso. Eu posso, sim, criar aí um instrumento de litígio, o que mais acontece, e a guarda compartilhada veio para ajudar a acabar com isso. que ela cabe, mas ajuda em muito. Então, você cria um instrumento de litígio por um período enorme da vida e esse período enorme faz parte do desenvolvimento da criança que vai desenvolver psicologicamente, educacionalmente, em tudo na vida dele, socialmente, tendo esse litígio entre os pais. Então, tem que pensar direitinho se vale a pena fazer isso. É claro, eu não sou maluco. Eu não sou maluco. eu não posso deixar meus filhos com uma mulher que era alcoólatra, quanto mais, que ela não poderia ficar com ele comprovadamente viciada. Quer dizer, tem até essa novela em jogo. Se deixassem a criança, as crianças para ir jogar, para ir fazer... Você, tendo essas provas imediatas e outras questões mais, evidentemente, que você não pode deixar de agir. Não vou incomodar, vai ter o litígio, então vai ficar assim mesmo. Não, aí é negligência para com os filhos. Tem que agir, mas não pode ser aquelas meias solas que geralmente acontecem no judiciário. Pode saber que de 100% dos casos, de 70%, se não for mais, eu estou sendo bonzinho. É meia sola, são invenções. É continuidade da desavença que houve na separação, no divórcio. Aí quer prolongar aquilo, quer se vingar daquilo e utiliza filhos para isso, homens e mulheres. Evidentemente, que as mulheres fazem mais porque elas detêm ainda o maior número de guardas. Se tiver a guarda compartilhada, na maioria das vezes, ela tem a guarda física. Entende? Então, entende o Pelé, entende? Eu acho, então, que a senhora, se tiver uma questão contundente que possa mostrar ao juiz que não tem condições dele exercer a guarda do filho, porque destaca o filho, de ter a responsabilidade por criação, por alimento, por tudo. Não pode ser só por alimento, não. Pagar e não ter a convivência e não ter outras responsabilidades. Se a senhora tiver alguma coisa contundente nesse momento, que faça. agora, se for coisas para que a justiça tenha que descobrir, fazer um apanhado e uma coisa superficial, muito subjetiva, eu acho que está na hora de entender que a guarda tem que ser compartilhada e que outros motivos não podem ser já para que se entre na justiça e detone a cabeça das crianças. seria esse, nem mais é uma opinião, é um conselho de ver isso todos os dias e que não leva geralmente a nada. Leva-se a crianças problemáticas. Muito bem, doutor Jorge, nosso tempo acabou, a gente se despede de vocês, até o próximo programa. Um abraço. Um abraço. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Um. 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 Um.